Então tenho aqui uma função um pouco maluca, descontínua, e vou chamar-lhe f de x. O que vamos querer fazer é o gráfico da sua derivada. Vamos querer fazê-lo aqui em baixo e vou desenhá-lo aqui mesmo. Para isso, vou precisar de saber o declive da reta tangente ao gráfico em cada um destes pontos. Vou ter de pensar como será em cada um destes pontos para saber como vai ser o declive em cada ponto desta curva. Vou dar o meu melhor para desenhar isto aqui. Vou começar a rosa. Bem, aqui o nosso declive é positivo, é positivo, e podemos ver que o declive ainda vai ser positivo à medida que os valores de x aumentam, mas vai sendo cada vez menor ao longo de toda esta curva até aqui. E aqui, neste ponto, vai ser igual a zero. Vamos então ver como desenhar isto aqui neste referencial. Então, sabemos que o declive vai ser nulo, vai ser zero. O que vou tentar desenhar aqui é a derivada de f de x, ou seja, o nosso f' de x. Vou assumir que a função f é uma parábola. E já vais ver porque tive de fazer essa suposição. Vamos então ver como é a nossa derivada. Aqui, o declive é positivo, e digamos que está aqui. Assumimos este valor. E à medida que avançamos, o declive vai diminuindo, ou seja, vai ficando cada vez menor. Vou assumir que vai diminuindo de forma constante. É por isso que assumi que a função aqui seria uma parábola. Portanto, o seu declive vai diminuindo. Observa bem. Aqui, por exemplo, o declive ainda é positivo. Então, vamos ter a sua derivada ainda positiva, ou seu f' ainda positivo. Mas, à medida que vamos aumentando o valor de x até este ponto, o declive fica cada vez menor, mas ainda positivo, até zero. Então, a partir daqui, o declive passa a negativo. E neste ponto, o seu valor absoluto é igual, isto é, é tão negativo quanto era positivo aqui. Ou seja, neste ponto aqui, o declive é tão negativo quanto é positivo aqui. O seu valor absoluto, ou módulo, é igual nos dois pontos. Então, parece que esta representação gráfica será uma boa representação para o declive da reta tangente ao gráfico de f neste intervalo. Vamos agora pensar no que está a acontecer a partir deste ponto. Aqui, o declive parece ser constante. Além de ser um valor positivo, o declive é constante e positivo. Então, mais uma vez, o nosso declive é positivo e é constante. É uma reta horizontal. Preciso ter cuidado aqui, neste ponto. Aqui, não vamos ter um declive definido. Se quiséssemos desenhar retas tangentes a este ponto, teríamos várias retas. Por isso, não está definido. Vou desenhar aqui uma bola aberta para representar isso mesmo. Mas, depois deste ponto, o declive vai ser positivo. O declive, embora positivo, não parece tão positivo como o anterior. Ora, deixem-me só fazer aqui umas guias para saber o intervalo. O declive, e atenção que estou só a tentar visualizá-lo, vai ser constante neste intervalo. Temos, então, uma reta horizontal e positiva, mais ou menos assim. Agora, vamos ver o que acontece neste ponto aqui. Vamos ter um declive indefinido. Ou seja, é um ponto de descontinuidade da nossa função. Mas, então, quando chegamos até aqui, vemos que o valor da nossa função diminuiu. Mas o declive continua positivo. A inclinação deste segmento de reta é semelhante à inclinação deste segmento aqui. Vou fazer isto com uma cor diferente. O declive desta reta parece semelhante, então, vamos continuar com a mesma inclinação. Então, não estava definido naquele ponto, mas vamos continuar com um segmento de reta horizontal. Mais uma vez aqui, temos uma derivada indefinida neste ponto de descontinuidade. E, então, chegamos aqui. O valor da função vai ser maior, mas agora a função é constante. É um segmento de reta horizontal, portanto, o declive é nulo. Temos, então, neste intervalo, um declive zero. Então, podemos representá-lo. Vou ter cuidado aqui com a correspondência do intervalo onde estamos. E o declive, neste intervalo, será zero. Finalmente, nesta última parte do gráfico, vou fazer isto com uma cor laranja. O declive passa a ser negativo. Vai ser constante e parece ser menor do que os outros eram positivos. Por isso, faria a sua representação deste modo aqui. A função derivada que obtivemos tem uma aparência um pouco estranha. Contudo, o objetivo deste vídeo é dar uma ideia para pensarmos sobre o declive da reta tangente ao gráfico desta função para qualquer um dos seus pontos. Ao fazer isto, o que obtivemos foi um esboço para o gráfico da função derivada no intervalo dado.